Galera, vamo lá então continuando nossa aventura em Resident Evil 4. A aventura que agora tá bem tensa. Estamos no que eu consegui entender até agora, uma espécie de navio abandonado e tudo mais. Eu acho melhor a gente se curar, mano. A gente não sabe o que a gente vai entrar no caminho. E lá se foi a última cura. Tipo assim, né mano? De munição estamos cheios, mas... Não, não. Calma, calma, calma. O que que é isso? A gente se enganou. Ah! Cama, cama, cama! Vete com V Eu volto Magna Eu disguido auto tábile aginando ены Opa! Pô, a fraqueza do bicho pegou uma sniper e estourou o ponto fraco dele. Calma. Nem sei o que isso aqui vai dar, mano. Opa! Bem-vindo! Hum... Tive uma seleção de... O que você quer? É tudo? Vamos, velho! Duas! Tá bom demais! É tudo isso? Opa! É tudo isso? Eu não fazia ideia que a sniper... Vem de volta a cada vez. Opa! 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 O cara é o Resident Evil, sem tomar dano, velho. Esse é o Leon. Requestar de volta. Eu repito. Requestar de volta. Vamos lá. Como é, deixou? Na hora que eu vi que eles me deram munição de sniper, eu falei, mano, por que eu vi uma maleta? Eu falei, quer ver que essa porra vai ser minha salvação. Aí eu vi munição de sniper, eu falei, pra que, mano? Eu falei, não, pra estar numa maleta... É porque é um bagulho muito importante, né? Na verdade, é uma só, né? Depois que os jogos começaram a lançar para plataformas PS2 e o Caramba 4, o Resident Evil parou de ter aquele alívio a cada save point que tu encontrar, velho. Calma aí, calma aí, deixa eu tacar uma grana pra vocês voltarem aí. Calma aí, falteira, calma! Calma! Calma aí! bacteria, stop! entire Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lian! Você está bem? Vamos, vamos sair daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma aí, calma aí. Vem pra cá, ô. Cabecinha. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que é isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem jeito, Leon. Não tem jeito? O que é isso? Você está fora da sua mente? Eu sabia que você estaria bem se você estivesse no seu cabelo. Você... O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso se torna a partir do o coração de actions... Olha... Olha aí, olha aí. Como? Como? Ai! Ah não Ah não Vamos velho Pô, tinha um atrás, você é louco O triste é que aqui não tem sniper, você é louco Não dá não, não dá E eu acho que deve ser difícil também passar correndo, viu mano Não, depois de zerar o Resident Evil 4, a coisa que eu mais vou ter que fazer é ver a galera sem tomar hit Porque tipo assim, em jogos da Fon Software, você entende a galera não tomar hit Pô, mano O cara aprendeu ali o método, tá ligado Tudo questão de jogabilidade Não, depois de zerar o método, tá ligado Tá Porta Ai, é aqui Ah, mano, a Ashley morreu Ah, não deu bom não Ai, Ashley, Ashley, você já reparou que foi só você voltar que as coisas começaram a dar errado? Tavam tão bem sem vocês Tava 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 Vamos lá. 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 Tem um barulho de algum aqui? Olha, qual o objetivo? Deixa eu ver como está. Beleza. Esse barulho que esses bichos estão me dando uma sensação horrível. Por isso aí. Não é, gente. Estou gastando minha munição nesses bagulho que saí de dentro dele achando que era isso. Sim. 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 Não há atenção. Eu vou aumentar a capacidade da Sniper. Tive uma seleção de que você está comprando. Isso é tudo, Stranger? Obrigado. Isso é tudo, Stranger? Isso é tudo, Stranger? Obrigado. O que você está vendendo? Eu vou comprar. Isso é tudo, Stranger? O que você está vendendo? Você está vendendo lança-foguetes? Stranger? Isso é tudo, Stranger? Obrigado. O que você está vendendo? Isso é tudo, Stranger? Obrigado. Isso é tudo, Stranger? Estou indo. Está indo. Estou indo. O que é isso? Nossa, tá me lembrando do Metal Gear 1 originalzão Tô achando que não é muito bom a gente ficar com essa arma não, velho Ficar com a 12 Por trás de nós! Sobrou só um, se ele for lá eu mato o meu Calma que aqui é 12 E aí 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 Deixa pra mim, Leon Nossa, não faz sentido isso aí mano Tô tentando pensar o que a gente pode fazer E aí 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 Caraca Capcom do céu Capcom Você escolhe o que você vai mandar eu fazer mano Que nojo dessa empresa velho Caramba cara Pô decide decide Se você quer que eu faça essa merda Se você quer que eu faça outra merda Pô que nojo que eu tenho dessa empresa velho Ela não se decide Não tem! Está esprecível! Ah! 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 Oh, não. Estou deixando para você. Cala a boca, Ashley. Não falei Sharon. Cala a boca. Menino irritante. Menino irritante. Cala a boca. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.